Olá pessoal, eu sou a Aline Santana e começa mais um Dica Musical! Hoje contando com a participação dela, Alice, minha filha, tudo isso pra quê? Pra incentivar você, a galerinha aí, infanto e juvenil, a correr atrás aí e pedir Poxa mãe, pai, vamos dar um jeitinho aí pra me matricular num curso de música, numa escola Eu quero aprimorar, beleza? Isso é pra incentivar vocês a estar fazendo isso, trabalhando Percepção, o ouvidinho, a abertura de voz e hoje utilizando aqui, olha só Uma partitura, gente, estaremos solfejando, hoje eu vou fazer junto com a Alice Clave de Sol, um pequeno trechinho pra não ficar extenso, beleza? Vamos fazer o seguinte, clave de Sol primeiro, depois a mesma leitura lendo a clave de Fá na quarta linha Ou seja, aquilo que a gente começa cantando Dó, vamos voltar cantando Mi Muito bem, e depois fazendo as duas coisas ao mesmo tempo pra dar um intervalo, pra dar uma sonoridade Preparado? Nessa ordem, beleza? Clave de Sol, clave de Fá depois, cada um na sua Ok? Ok? Então vamos lá 1, 2, 3 Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré Muito bem, clave de Fá na quarta linha, vamos lá 3, 4 Muito bem Agora vai na clave de Fá e eu na clave de Sol Para passar para o pessoal a somoridade do intervalo de terça Beleza? Muito bem 1, 2, 3 Muito bem Gente, que você tenha se interessado em correr atrás para estar lendo Procurando aprender mais sobre isso Esse foi o Dica Musical de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau